Um roubo a banco foi registrado em Amontada, região norte do Ceará. O fato ocorreu na noite de sexta-feira, dia 28 de maio. Homens armados atacaram uma agência do Banco do Brasil, no centro da cidade. Ninguém ficou ferido. A ação criminosa ocorreu por volta de 1 hora e 40 minutos. Uma viatura da polícia militar e a fachada da delegacia municipal chegaram a ser alvejadas. Os primeiros levantamentos policiais indicam que os suspeitos executaram o plano divididos em dois grupos. Um teria ficado monitorando a saída dos policiais na frente da delegacia, enquanto o outro grupo foi para o banco, onde explodiram um cofre. Eles estavam em veículos e motocicletas, contudo o banco não conseguiu levar nenhuma quantia de dinheiro. O banco ficou destruído pela explosão. Durante a fuga, os bandidos incendiaram um automóvel e abandonaram na rodovia que liga Amontada, a Itapipoca, cidade vizinha. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo. Ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Até logo.